E aí, pessoal? Eu sou a Melina Mello e sejam bem-vindos a mais um Mundo no Campus. Hoje nós temos uma edição especial em homenagem à campanha Doide Coração 2022. E aí, pessoal? Eu sou a Letícia Monteiro e o Movimento Doide Coração é a iniciativa da Fundação Edson Queiroz. A campanha desenvolve ações para informar, conscientizar e mobilizar sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. Vamos acompanhar o evento de lançamento e conferir o processo de criação da marca desta edição de 2022. É desenhada pelo artista Mário Sanders. Vamos saber mais sobre os dados da doação de órgãos no Ceará e conhecer a história de um paciente transplantado. Além disso, entrevistamos a médica e coordenadora da campanha Elodie Hipólito. Tudo isso você confere agora nesta edição especial do Mundo no Campus. Vem com a gente! Esta edição da campanha Doide Coração foi lançada oficialmente na manhã do dia 5 de setembro aqui na Unifor. E a repórter Misaelle Silva esteve presente e mostra pra gente agora. Confere aí! Setembro é o mês da campanha Doide Coração e a Fundação Edson Queiroz realizou um evento de lançamento da 20ª edição do movimento que incentiva a doação de órgãos e tecidos. Doar um órgão ou tecido a quem enfrenta essa dura espera é doar esperança e principalmente vida de verdade. Dessa forma, a Doide Coração é uma campanha pelo amor à vida, um direito e um dever de todos nós. Portanto, convocamos a todos os cearenses para se unirem a nós nesse movimento, levando adiante a sua conclamação, a vida e as informações por ele disseminadas, para incentivar as famílias a dizerem sim à doação de órgãos. Estiveram no momento representantes da Fundação Edson Queiroz e da Universidade de Fortaleza, da Secretaria da Saúde do Estado e da Central de Transplantes do Ceará. Eu considero a Doide Coração realmente um patrimônio do povo cearense, que vai muito além dos limites desse campus, professores. A Doide Coração, eu não tenho dúvida, que é um dos grandes responsáveis do Ceará hoje brilhar com números realmente que nos orgulham a todo o povo cearense. A coordenadora da Central de Transplantes do Ceará, Eliana Régia Barbosa, ministrou uma palestra sobre a situação dos transplantes no Ceará pós pandemia da Covid-19. Eu tive a honra de testemunhar o lançamento da primeira edição da campanha Doide Coração em 2003. E sempre com grande expectativa, aguardamos cada um dos lançamentos anuais, pois sabemos que a esperança dos pacientes, nos pacientes que aguardam na fila e seus familiares, reberveram em todos os profissionais que atuam no sistema estadual de transplante do Ceará, com empatia, respeito e autenticidade por cada dor acolhida de nossas famílias doadoras. Ainda no encontro, a nova marca da campanha foi apresentada aos convidados. Neste ano, o redesenho traz a assinatura do artista plástico e design gráfico Mário Sanderes. Finalizar com esse coração, que é, na minha visão, era uma forma de eu tratar a vida através da natureza e respeitando a simbologia do coração. Então é isso, eu fico muito agradecido e também fiquei muito lisonjeado depois de saber que muita gente gostou do resultado final. Durante todo o mês serão realizadas diversas atividades para reforçar a mensagem. Doe de coração, com amor e afeto. Olha só gente, o número de doadores efetivos e transplantes realizados em 2021 apresentaram um aumento em relação a 2020, período em que houve uma queda por conta da Covid-19. Pois é, Letícia. E o Ravel traz mais detalhes sobre esses dados, além de também nos mostrar a história de um paciente transplantado. A doação de órgãos traz histórias emocionantes, como é o caso do Diógenes, que realizou o transplante cardíaco há seis anos devido à cardiopatia disputada. Ele nos conta da sua emoção ao receber a notícia de que havia sido encontrado alguém compatível. Uma emoção que você não imagina, você vê um homem de 1,80m chorando compulsivamente e o meu filho dizendo, você está o que, está passando mal, está assim, não. É alegria. E como diz no popular, tudo ou nada. Iniciativa da Fundação Edson Queiroz, a campanha conscientiza sobre a importância da doação de órgãos, que dá uma nova vida às pessoas. Jailma Lima realizou o transplante de fígado há três anos devido à cirrose hepática e nos conta como está sendo sua vida após o procedimento. Está sendo maravilhoso, né? Depois, eu já tenho três anos e quatro meses de transplante. Eu só sou acompanhada em quatro, em quatro meses, né, com a minha médica. E eu vivo a vida normal, faço as minhas coisas e hoje o meu propósito é ajudar o próximo. Como eu fui ajudada, né, como eu renasci, hoje eu tenho mais que a minha obrigação de fazer campanha. Todos os anos faço campanha para doação de órgãos, porque eu me sinto no lugar daquela pessoa que ainda está na fila à espera de um transplante. Segundo dados do IntegraSUS, Portal da Transparência da Saúde do Ceará, neste ano o Estado obteve 133 doações efetivas e 937 transplantes até o mês de julho. No mesmo período dos anos anteriores, foram registrados 97 e 83 doações efetivas em 2021 e 2020, respectivamente. Quanto aos transplantes, foram 783 em 2021 e 434 em 2020. A doação de órgão, para mim, significa vida. Não tem outra explicação. Vida, é renascer novamente. É um ato de amor que não tem preço, é um amor incondicional. Quando você bota aquele seu ente querido à prova de outras vidas. Isso, para mim, é isso. É vida. Quantos não estão na fila precisando de um órgão? Quantos? Quantos? Com essa pandemia, com tudo que houve, tá? Então, tem muita gente na fila esperando. Quando eu falo, não é só coração. É pulmão, é rins, fígado, córnea. Então, a importância de uma campanha, importante da atuação, é infinita. Basta eu ver a mim. Tem um amigo meu, tem uma amiga minha que tem 21 anos, outra tem 20, outra daí que me inspira. Aí, esse tempo todo. E essas pessoas estão vendo seus netos, seus filhos crescendo. Mel, você sabia que a marca desta edição de 2022 foi redesenhada pelo artista plástico Mário Sanders? É isso mesmo, Letty. Ele nos contou como foi todo esse processo e nós vamos acompanhar agora com o Davi Frota. A campanha Doide Coração 2022 começou. E, neste ano, o redesenho da marca traz a assinatura do artista plástico, design gráfico e ilustrador Mário Sanders. O cearense atua no segmento das artes desde 1980 e recebeu o convite com muito entusiasmo. Com muito orgulho, porque é uma campanha nobre, uma campanha interessante para a sociedade. E, também, unir o meu trabalho de arte ao trabalho que eu também domino, que é comunicação visual. Trabalhar com design gráfico. Então, eu juntei as duas coisas, o trabalho manual do bordado junto com a minha experiência em design gráfico. Há cinco anos, ele usa a técnica do bordado como sua ferramenta de trabalho. Ao ser convidado para redesenhar a marca Doide Coração, o artista já sabia o que fazer. Quando eu fui convidado, eu já tinha a ideia de como seria o coração. Só coloquei no papel depois. Então, é esse o processo. É a ideia, o RAF, a referência do coração. Depois, eu passo para o computador, faço desenho à mão, passo para o computador. E, em seguida, eu passo para a tela, porque eu bordo em tela. Então, eu passo para a tela e, depois, eu vou começar a bordar. Aí, eu só começo a bordar depois que foi aprovado o desenho. Porque o bordado demora muito tempo, então, não tem como você dizer, ah, não está aprovado, né? Então, eu já apresento logo o desenho antes de fazer o bordado. Os trabalhos de Mário Sanders têm a ver com o amor, os questionamentos do dia a dia e os relacionamentos. Para ele, trazer alguns detalhes diferentes na marca foi algo mais afetivo e que pudesse passar uma mensagem relevante para as pessoas. Quando me veio a ideia, assim, de fazer a marca, de fazer o coração, né? Que eu me preocupei com o coração, eu... Me veio na minha mente a questão da natureza. Porque eu acho que a natureza, talvez, é um dos melhores exemplos vivos de existência, né? De resistência e da vida. Onde tem planta, onde tem pássaros, você sente que ali realmente existe vida. Então, eu quis fazer essa associação de jardim, né? De planta, de flores, né? Com o beija-flor. Que o beija-flor tem um movimento também de vida, né? Ele tem esse movimento e também as cores, né? Que são também muito vibrantes. A ideia, basicamente, da natureza foi isso. A natureza como vida, né? Já que é uma campanha em prol da vida. E claro que após ver o trabalho finalizado e sendo elogiado por todos, o sentimento não poderia ser outro a não ser de muita felicidade. Um trabalho como esse, ele tem pessoas responsáveis por esse trabalho, pessoas que vão aprovar o que tu tá fazendo e o público final. Então, quando você passa por esses crivos e você vê o trabalho finalizado e você vê as pessoas elogiando, aí é um processo de um sentimento de felicidade total. Porque a ideia, a tua ideia inicial foi alcançada, né? Não é só a questão de fazer um trabalho bonito, um trabalho de competência ou não. É que o teu objetivo com esse trabalho foi alcançado. E é assim que eu me sinto, né? Lisonjeado e feliz por ter conseguido isso. Olha só, pessoal. Chegou a hora de saber um pouco mais sobre a programação aqui da Unifop. Fica ligado em mais um Campus em Foco. Oi, pessoal. Tudo bem? No Campus em Foco de hoje, vamos falar sobre as programações do mês de setembro, que estão votadas para a campanha Doi de Coração. Além de atividades em espaços públicos, como a Avenida Beramar e o Parque Estadual do Cocó, nos dias 24 e 25. Ainda como parte da programação, a Unifop terá atividades com a participação de profissionais da saúde e pacientes de hospitais públicos e privados do Ceará. A Fundação Edição Queiroz firma essa parceria para amplificar as ações de estímulo à doação de órgãos. Para iniciar, tem uma palestra falando sobre o papel da enfermagem no pré e pós-operatório de transplantados. Com a palestrante doutora Mônica Estudast, coordenadora da Residência em Transplantes do Hospital Geral de Fortaleza. O evento acontece no dia 14 de setembro, às 9h30, na Videoteca do Centro de Convivência da Unifop. Tem mais uma palestra no dia 20 de setembro, às 9h30. Com a doutora Ivelise Brasil, médica no Hospital Geral de Fortaleza. O evento acontece no auditório A4 do Bloco da Pós-Unifop. E seguindo a programação, também será realizado no dia 27 de setembro, uma palestra, às 9h30. A responsável pelo momento é a doutora Denissa Mesquita, que acontece no auditório do Bloco H da Unifop. E para finalizar as programações de setembro, no dia 29, terá a última palestra, também às 9h30. Com o tema, os efeitos das vacinas contra a Covid nos transplantados, que será realizado no auditório A4, Bloco da Pós-Unifop. O Campus em Foco vai ficando por aqui, mas se você quer ter mais informações sobre a campanha, não deixe de acessar o site unifop.br barra doidecoração. Também não deixe de seguir a Unifop nas redes sociais. No Instagram, TikTok e YouTube é arrobaunifop comunica. Já no LinkedIn, Facebook e Twitter é arrobaunifop oficial. Fiquem ligados e até a próxima. Pessoal, chegou o momento da nossa entrevista e já que estamos em uma edição mais que especial, em prol da campanha Doide Coração, vamos ter um bate-papo com a Elodie Hipólito, coordenadora da campanha Doide Coração de 2022, médica e professora da Unifop. Oi, professora, tudo bem? Muito obrigada por receber a gente aqui nesse teu espaço. Então, para começar, a gente sabe que é uma campanha de extrema importância e realmente vale reforçar sempre a importância da campanha? Sim, é uma honra recebê-los aqui nos jardins. E é uma honra, na verdade, saber ter sido escolhida como coordenadora dessa edição tão especial que é a 20ª edição da Doide Coração. Eu acho que a Doide Coração é um patrimônio do povo cearense. E o Ceará, nós somos um estado que hoje é referência em transplante de órgãos para todo o Brasil. Então, esse serviço aqui que nós estamos, que é o Ambulatório de Transplante do Hospital das Clínicas, 60% dos pacientes que nós transplantamos aqui, eles vêm de fora do Ceará, da região norte, estados como Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre. Então, a Doide, ela vem justamente para fazer com que esse estado que é forte continue ajudando pessoas a viver e viver bem. Com certeza. E em prol dessa campanha tão importante, eu queria saber de você qual a importância de estar coordenando essa edição. Pois é, eu acho que é uma enorme responsabilidade a gente chegar à população e explicar para a população que doar, né, órgão, é um ato de generosidade no momento de muita dor, né? A gente estar diante de um parente que acabou de perder, mas que ele pode continuar vivo no corpo de mais sete pessoas pelo ato da gente dizer sim ao processo de doação, né? Então, para cada doador, a gente ganha sete vidas, né? A gente tem a capacidade de doar coração, pulmão, os dois pulmões, né? Fígado, os dois rins, medula e as córneas também, né? Você falou aí dos órgãos que podem ser doados. É bom que a gente é cearense, né? A gente tem o orgulho de dizer isso, porque somos o estado de referência, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu não tenho dúvida, Mel, que a adoe, né, de coração, ela tem uma importância muito grande nesses números, né? Porque sem doador não acontece transplantes. E o Ceará, inclusive, nós já fomos o segundo estado a ter maior número de doadores e já estivemos na primeira posição em número de transplantes de fígado, por exemplo, no ranking nacional. Nesse momento, a adoe, ela assume uma importância maior, porque a Covid, como todos sabemos, né? Ela impactou negativamente em todo o sistema de saúde e os transplantes não seriam diferentes. Houve uma importantíssima redução em 2020. O estado do Ceará foi um dos estados que mais sofreu, né, com a Covid em termos de transplantes. Mas nós já recuperamos um pouco em 2021 e já estamos com números bem mais animadores em 2022. Então, esse ano, né, essa logo linda, feita pelo Mário Sander, né, que faz alusão à natureza e por isso mesmo à vida, né, por definição, a gente quer fazer com que as pessoas se lembrem não só de querer ser doador, mas de não esquecer de informar para os seus pais, irmãos, filhos. Porque no Brasil, Mel, quem consente a doação é a família. Não existe essa coisa de eu colocar na identidade, deixar uma declaração. Se a família não disser sim, né, essa doação não é concretizada. E quem pode ser doador, né? Quais são as orientações? Todo mundo, a priori, pode ser doador, né, com exceção no Brasil ainda os portadores de HIV. No Brasil ainda não podem, mas fora do país já são aceitos para doar para outros pacientes portadores de HIV. A idade não é um fator que contraindica. Nós já tivemos doadores excelentes com 82 anos, né, então qualquer pessoa pode ser doador, né? Então, aquele potencial doador que em geral são pacientes com morte encefálica, né, são pacientes que sofreram ou um acidente vascular cerebral, né, uma hemorragia, ou tiveram um acidente de moto com trauma na cabeça, ou um acidente de fogo. Em geral, eles são considerados como tendo morte encefálica. E esse doente que está geralmente em UTI, ele é sinalizado para as equipes especializadas em abordar de uma forma humanizada essas famílias. E essas famílias têm essa oportunidade de doar, né? Eu encaro realmente como uma oportunidade e posso falar com conhecimento de causa. Porque o meu pai, ele faleceu na lista de transplante de fígado aguardando um órgão. E como ele era doente, a única coisa que ele pôde doar foram as córneas. Então, me causou muito conforto saber que meu pai continuou vivo na visão de mais duas pessoas, né? Então, isso aí é uma coisa que acalma muito o coração de quem perde um ente querido, né? Com certeza. Até perguntar para a senhora se a senhora já vivenciou, assim, ou se conhece, né? Alguém próximo, assim, que já passou e que enfrenta a fila de usação de órgãos. Por ironia do destino, né? Eu que sou hepatologista, trabalho com transplante, mas na época não trabalhava. Então, eu tive o meu pai, né? Aos 62 anos, listado. E ele quase conseguiu, né? Ele morreu em primeiro lugar da fila, mas infelizmente não teve tempo, né? Então, a gente precisa dar esse tempo para outras pessoas. Com certeza. E para finalizar o nosso bate-papo, queria que a senhora deixasse uma mensagem de conscientização, assim, sobre essa campanha tão importante, né? Também com a blusa que a gente está vestindo. Sim, sem dúvida. Então, diga sim, né? A gente tem a oportunidade de continuar vivo no corpo de mais sete pessoas, né? Eu acredito que do outro lado, para onde eu acredito que a gente vá, nós não vamos precisar mais desse corpo material, né? Que vai desaparecer ou embaixo da terra, ou cremado, ou como quer que seja. E que o que eu puder doar para que alguém possa deixar de sofrer com uma doença difícil, como é, por exemplo, a cirrose, como é um paciente que tem que dialisar três vezes na semana, para ter a sua vida, né? Como são os pacientes cardíacos que sofrem com uma falta de ar tremenda, como são os pacientes de pulmão também, que ficam dependentes de oxigênio. Eu acho que do outro lado, onde eu estiver, eu ficaria muito feliz de ver essas pessoas, né? Usufruindo dos órgãos que eu acho que do outro lado eu não vou precisar. Doutora Elogia, eu queria agradecer demais pela presença, foi uma ótima entrevista, um ótimo bate-papo. Então é isso, pessoal. O Mundo Campus vai ficando por aqui. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho